Você está disposto a destruir e descriar essa realidade triste, frustrante, chata, depressiva e criar uma realidade completamente diferente? Eu sou Robson Sereno, facilitador de consciência e eu quero te convidar para que no dia 3 de dezembro você possa acessar o workshop A Vida É Foda. Se você está escolhendo a frustração, a tristeza, a escassez financeira, a desgraça e o que seja, saiba que você tem mais alternativas, você tem escolhas. Quais são as escolhas que você pode escolher agora que mudará completamente a sua vida? Vamos escolher usar, por exemplo, o mantra do Access Consciousness. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo significa absolutamente tudo. Facilidade é que chega de complicar a vida. E alegria, o que eu posso fazer? Sorrindo, para que eu vou escolher? Chorando. E a glória é a abundância. Tudo pode ser possível para mim e para você. E se eu pego a minha parte, é que eu estou tomando a sua. Eu estou pegando a minha parte. O universo é abundante, cai para todo mundo. Então repete pelo menos 10 vezes pela manhã cedo e 10 vezes à noite antes de dormir. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vem comigo! Vem comigo!